E aí galera, beleza? Tamo de volta aqui no Ark, na nossa série mods. E hoje galera, nós temos um vídeo de atualizações, hein? Atualizações, atualizações, atualizações. Mas é a atualização do nosso servidor, do nosso Ark aqui. Como vocês podem ver, nossa casa aqui tá do mesmo jeito de ontem. Nosso vídeozinho de ontem, ó. Não mexi em nada ainda. Porque eu estava esperando pra botar esse mod aqui. Deixa eu mostrar o desengano pra você. Eu botei ele hoje, pouco tempo, não mexi muito ainda nele. Mas já testei ele no local. Vocês podem ver que eu não aprendi nada ainda, olha só. Aqui já é outro mod, hein? Calma, vamos por partes. Olha só, esse mod, vocês vão ver tudo isso que tá sem grã aqui, ó. Olha só, tudo isso que tá apagado. Isso aqui, ó. Olha o macro aqui, ó. Vou ligar o macro que eu passando, ó. Tudo isso aqui tá apagado. Vou aprender tudo isso aqui, ó. Mais depois. Isso aqui é de um mod novo que eu coloquei. Que ele se chama, acho que é Ark Advanced. Nós temos aqui, ó, um Kibber, ó. É tipo um Kibber Cooker. Acho que é tipo um Kibber Matic. Que ele tem todas as reações atualizadíssimas. Tem até o Terrorbird. A ração pra ele. É uma comida pra ele, ó. Industrial elétrica, ó. Tem um bagulho sinistro. Estrovia. Bagulho maneiro, ó. Advanced Cooker. Tem muita coisa, ó. Muita coisa mesmo. E isso daqui a gente vai explorar ao longo do tempo. Olha só, tem um bagulho aqui, ó. Um gerador wireless. Olha que loucura, ó. Wi-Fi, ó. Uma loucura, hein. Ó. Isso é doido. E tá... Ah, esqueci também do outro. Tem esse mod aqui também, ó. Que é o mod que a gente usou pra fazer uma coisa muito insana que eu já mostro pra vocês. Olha isso aqui, ó. Só bagulho doida. Isso aqui, meus ingrãs, eu resetei os pontos também. Ih, olheira. Eu... Ó, ó. Tudo aqui, ó. Pra prender de novo. Olha só, vou mostrar pra vocês, ó. Vamos aí. Deixa eu prender um pouquinho mais aqui. Essa arma aqui também é nova. Isso aqui tudo novo. Esses dois mods adicionados. Tudo novo. Tá vendo aqui, ó. Behemoth, concrete, um monte de coisa que a gente usou pra fazer isso aqui, ó. Aquilo ali, ó. Vocês lembram que aqui é... Aqui é a Avenida do Castelo Branco, certo? Nós estamos na Avenida do Castelo Branco. Só que não tem mais o castelo. Nosso castelo virou esse daqui, ó. Deixa eu entrar aqui que eu vou mostrar pra vocês. Aqui são meus bichinhos, tal. Tipo, estacionamento. Isso aqui agora é uma área como se fosse pública. Do servidor. Nós vamos fazer vários eventos aqui agora. E a maioria deles é em live. Deixa eu botar um gama 1.8 aqui. A maioria deles é em live. Um dos eventos que a gente vai fazer. Vocês podem ver aqui. Vou fechar o portão, ó. Aqui é a Arena do Pedrão. Ah, a Arena do Pedrão. Entrou na Arena do Pedrão. Não tem perdão, galera. Ó. Tá vendo essa área aqui? Essa é uma área de... Tipo de... Uma área segura. De um time. Aqui é o time 1. Vocês podem ver. O time 1. Olha quantas camas. Olha o nome da... Aqui, ó. O nome da cama. Arena, time 1. Isso aqui são... Local de spawn do time 1. Aqui são... São o que a gente tava fazendo o joguinho aqui ainda agora. Testando a arma nova, ó. Já vou tirar com vocês, ó. É... Duelos de... Duelos não, é... É guerrinhas. PVPzinho de time. Com long neck. Com essa arma aqui. Ó, tem balas, ó. Tá vendo? De torpor. Muitas coisas, ó. Aqui, deixa eu ver o que tem. Não botaram ainda aqui. Deixa eu ver. Ó. Vamos sair aqui. Aqui vocês podem ver que eu construí isso aqui, ó. Botei... Metal. A parede de metal. Com doorframe. Com doorframe de... Doorframe, ó. Danossauro gate de metal. Aí faz aquele efeito. Tipo que eu fiz na nossa casa lá. Isso aqui é do mod novo, ó. Vocês podem ver que é um, ó. Concrete, defense, uau. É do mod novo também. E esse aqui também. É um behemoth, concrete, defense, ó. Defense, uau, behemoth. É muito insano. 60 mil de vida. E é metal pra fazer isso aqui, galera. Isso aqui é muito forte. Muito insano. E a nossa arena parece uma prisão, né? É feito com isso aqui, ó. Deixa eu abrir aqui a arena aqui, ó. Esse... O layout da arena aqui dentro, ó. A gente chega aqui na arena, ó. Fechou aqui. Não pode entrar mais. A guerra acontece aqui. Eu vou fazer... Tipo, eventos aqui com bicho. Pra tomar bicho. Guerra entre bicho. Quando a gente for fazer a brincadeira... O time 2 que vai ficar lá... Vai sair da tribo. Entendeu? E a gente vai poder domar o bicho e duelar. Tipo assim... Guerra de rex. De raptor. Sei lá. De doideira. Brincadeira. E o... E o galera do time também. Atirando e matando. É doideira. Vai ser maneiro isso aqui. Isso aqui é uma arena... Uma arena de batalha mesmo. Olha só. Isso aqui é o que eu fiz, ó. Construí isso aqui. Pra poder a gente, tipo... Ter a mira pra fazer. Pra matar a galera. Pra ter o duelo e tal. Aí você vai pra lá. Vira. Sobe aqui. Abaixa. Tá ligado? Essas paradas. Pra poder a gente ter um duelinho de long neck. Com... Com essa arma aqui, ó. Essa arma aqui é nova, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Deixa eu apertar o K aqui, ó. Tudo novo. Autorização total, ó. E ela... Olha o barulhinho dela. É silenciada, ó. Ó. E a tira, ela raja, ó. Tem uma mirinha. Ela é maneira pra caralho. É o mod que faz isso aqui. Ó. Tá aqui os... As paredes. Isso aqui tudo... Igualzinho o outro lado. Igualzinho, ó. Olha lá. O cara fica ali, ó. 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 Like. E a gente já brincou pra caramba aqui, galera. Acho que na live do Júnior, na próxima live, a gente já vai brincar aqui. Eu também vou fazer vídeo aqui da gente brincando aqui e tal. Também pode fazer assim, é... Já soltar um giganto aqui. Deixar o cara se virar pra domar aqui. Tipo, na arena do Pedrão com o giganto. Sei lá. Uma parada assim. Tudo padrão. Tudo igual a outra, ó. Tem uma fundação de castelo. Pra botar as coisas aqui. E tal, ó. Tá vendo aqui? O baúzinho, deixa eu ver. O baú aqui tá mais recheado, eu acho, ó. Bala pra caramba. Tem aqui um flashlight dessa arminha nova. Tudo que a gente tava testando, ó. Vários arcos, ó. Aqui, ó. Tem arco pra caralho, ó. Coisa. Acho que aqui tem flash de topo, deixa eu ver. Ó, tem mais bala aqui, ó. Flash de topo, ó. Isso aqui é tudo pra gente, tipo assim. Solta um rex, tá ligado? Mas, tipo assim. Na hora, vai ter que ser assim. Ou eu, o Júnior, ou eu, ou o Júnior na hora pra fazer o evento de admin. Porque eu tenho que ficar soltando os bichos, gerenciando o evento. Só na hora do evento eu vou ter que virar o admin pra fazer a coisa, sabe? Quando eu for participar, o Júnior vai ter que ficar de admin, sabe? Uma coisa assim, pra poder gerar o evento. Isso aqui vai ser um evento no nosso servidor. Vai ser muito insano, muito maneiro. Então, nos próximos vídeos, talvez a gente faça um vídeo aqui da gente fazendo uma... Fazendo um... Tipo uma partilha de CS no Ark, tá ligado? Um bagulho maneiro assim. Vamos vir aqui que eu quero mostrar pra vocês de cima. Olha só. Nós temos isso aqui. Isso aqui é do mesmo mod. Modo dessas paredes gigantes aqui. Desse pilar gigante. Deixa eu subir aqui, ó. Olha o tamanho disso aqui, galera. Olha isso. Vou tirar até o root pra vocês verem, ó. Olha isso. Olha aqui, ó. O time 1. As camas ali e tal. Ó. As areninhas. Ali é tipo assim, o cara toma o bicho, guarda o bichinho ali, ó. Naquele cantinho lá. Depois guerrilha ali e tal, tá vendo? Ali é a entrada, o meiozinho e tal. Vamos ver de frente aqui, pra gente ter uma noção. Deixa eu vir pra cá assim. Deixa eu subir nessa beirada de berramante aqui. Olha lá. Olha que da hora a visão da... Eu acho que ficou maneiro. Ainda vou botar mais obstáculos também. A gente pode mudar o meio e tal. Eu demulo tudo e faço o outro. Pode mudar. Isso aí é tudo... É tudo editável. Pode mexer a hora que a gente quiser. Olha só de meio assim, como ficou da hora. Olha. E vocês podem ver, olha só. Eu vou liberar o FPS pra vocês verem. Que eu tive uma... Eu tive tipo um desafio pra poder conseguir melhorar o FPS daqui de dentro dessa arena. Porque a arena tem que ter um FPS bom, né, galera? Então, olha só. Tá batendo ali, ó. Eu tô com os gráficos muito bons aqui. Tipo, quase tudo ultra. Ultra não. Alto. E tá batendo 45, ó. E olha os FPS aqui de dentro, ó. Como vocês podem ver, olha só. Ó, 40. Cheio de construção. Ó, 40. Cadê? 42, 45. Tá maneiro. Uma FPS aceitável. Um monte de construção, ó. Quase 50, ó. Muita construção. E tá show. E olha isso aqui, galera. Isso aqui foi um desafio, ó. A gente teve que botar um monte de fence foundation. Isso aqui que eu faço pra poder igualar o terreno. Mas olha só a altura do desnível. Vocês podem ver que aqui... É uma só. Ó. Olha lá. Uma fence só. Chega aqui. Pra ficar na mesma altura lá. Olha só. Pra vir tudo no meio do meu alinhamento. Pra ficar bonito, ó. Ó. Vocês veem que eu boto um monte de fence, ó. Boto uma porrada. Isso aqui que me ajudou. Foi o Santana, o Screw, ó. Aqui, ó. Foi até botado pelo Screw, ó. E esse portão foi eu, ó. Tipo, o Screw ia botando. E eu ia, ó. Aqui, ó. Portão lá. Tiffany. Ali, Screw Warner. O Screw ia botando os fence. E eu fui botando só os aerossauros. Aí ele deletava, tal. Botava de novo. Esse lado de cá eu fiz sozinho. Porque não tinha chegado ninguém ainda pra me ajudar. Só tudo eu, tal. Mas de boa. Aí esse aqui também eu tava bolando. Como é que ia ser a situação e tal. Mas vamos. Tem mais coisas pra mostrar pra vocês ainda. Olha só. Deixa eu passar esse portão aqui. Vamos abrir aqui a nossa arena. Acho que ficou da hora, hein. Quero que a galera escreva nos comentários ali. O que a galera achou do evento aqui. Acheu da nossa arena de eventos. E eu quero também saber o que a galera... As sugestões que a galera pode dar pra gente. Tipo, duelar como, tal. Aqui, ó lá. Carregando aqui como é que fica o FPS, ó. Vai raidando. Aqui fora, né. Muita construção e tal. Aqui já vi que é 35, 40 de novo. Mesmo assim, quando vai carregando os bichos de novo. As construções são pro lado de lá. Olha lá. No final da pista carregando. Vai raidando tudo no FPS. Mas de boa. Eu quero mostrar pra vocês também, ó. Tá vendo aquilo lá? Olha aquilo lá. Deixa eu sair do dragão. Ó. Botar o long neck. Olha aquilo lá. Aquilo é uma ilha flutuante, galera. Olha isso. Eu vou mostrar pra vocês. Aquela lá vai ser a minha ilha flutuante. Já me apossiga, né. Deixa eu dar uma voadinha até lá pra mostrar pra vocês. Chegar naquela ilha lá insana. Olha longe, ó. E olha só. Deixa eu subir mais aqui. Quero mostrar pra vocês. Tem outras, ó. Olha lá. Tem uma ali. São três ilhas flutuantes, ó. Tipo no Vahala, sabe? Olha lá. Parece até, ó. Parece até... Como é que fala? Avatar. Olha lá. A outra lá. A outra lá embaixo. Perto dele de carnívoro. Nós vamos no gelo ainda nosso. Ó. Beleza, galera. Estamos chegando aqui, ó. Eita. Carregadinha a amostra. Olha só, galera. Quando a gente tá aqui em cima, ó. Parece uma terra normal no gelo, ó. Muito maneiro, véi. Muito maneiro mesmo, olha. Dá pra construir aqui de boa. Fazer várias paradas. Muito show. Olha, tem farm, ó. Metal. Ó. Tem tudo. Madeira, pedra. Deixa eu ver se tem cristal, essas coisas. Deixa eu ver se eu acho alguma. Olha aqui quanto cristal, galera. Olha isso. Ó, cristal, ó. Ó. Aquelas terras... Aqui é mais cristal. Essa plantinha, assim, é aquela que vem... Não, não é aquela que vem espécie x, não. É de boa. É plantinha do gelo, só. Show demais, galera. As ilhas são muito show. Vamos em outra ilha ali. Quero mostrar pra vocês. A ilha que o Skrull pegou pra ele. Aquela lá é toda lisa. Parece um asteroide. Aquela lá o Santana falou que ia ficar pra ele. Aquela lá. Parece um asteroide. Toda lisa. Aquela lá tem floresta. Aquela é bonita também. Vamos lá. Deixa eu dar uma voada até lá. Que é longe pra caramba. Beleza, galera. Estamos chegando aqui na outra ilha. Que é a ilha que o Skrull pegou pra ele. Olha só. Essa é bonita também. Eu tinha visto todas de começo. Eu vi no local primeiro. Depois eu fui e botei no serve, claro. Primeiro eu tenho que testar, né? Olha só que legal. No pé da ilha tem... No pé da árvore tem uma pedrinha com gelo e tal. Bem bonitinho, ó. Bem da hora. Aqui, ó que da hora. Ó. Gramadinho. Ah, tem um ângulo aqui, ó. Tá spawnando bicho aqui em cima, galera. Já o servidor tá reconhecendo como parte dele também, ó. No começo eu não tava spawnando. Deixa eu ver se tem mais bicho. Não vai spawnar tanto não. Porque é uma parte nova do mapa. Mas depois talvez, quem sabe. Eu acho que começa a spawnar sim depois. Tem o mesmo modo de vai atualizando. Eles vão botando spawn aqui em cima. Então, é bem completão o mod, véi. Bem maneiro. Olha que legal. Olha a visão que tem aqui de cima da torre. Dá pra ver a altura da ilha, ó. Olha isso. Que loucura. Ih. Parece que eu caio. Beleza, vamos na... Deixa eu dar uma olhada por baixo pra ver como é que é. Pra mostrar pra vocês como é que é. Olha. Caraca, que loucura, galera. Caraca, é gigante, véi. Acho que faz sombra. Ah, tem um buraco aqui. Da hora, hein. Deixa eu entrar aqui embaixo. Olha. Tem um buraco aqui embaixo. Dá até pra pousar aqui, véi. Dá pra esconder aqui no buraco, ó. Olha isso. Caindo, ó. Caraca. Ó. Ô, louco, galera. É em cima da base do Skrull. Olha o Skrull aqui. Olha a base do Skrull aqui. Olha lá. A ilha é bem em cima da base dele. Chega e faz sombra na base dele. Verdade. Olha que mais buraco. Maneiro, maneiro. Vamos na outra ilha. Aquela ilha lá é toda lisa. É a mais feia. Eu não gostei, não. Aquela é de Santana. Só sobrava aquela. Só sobrou aquela pra ele pegar. Teve jeito. Ele ficou com aquela. Ele falou que eu construí um negócio lá. Não sei. Vamos indo pra lá pra gente ver. Tá bem pertinho, né? De boa. Nossa supergirl voando. Lindona pra caralho. Sai louco. Olha lá. Perto da ilha dos carnívoros. Em cima do vale. Show também. Parece um asteroide. Tudo lisono. Tinha que ter umas crateras, né? Uns buracos aí. Parecia mais. Mas é maneira. Olha. Isso aqui é mais lisono e tal. Olha. É pedra mesmo. Só pedra. Quem é? Eu vou botar na fundação aqui. Acho que foi o Santana. Pra demarcar a área dele. Olha. Santana. Aham. Olha lá. Bem grande também. Acho que é do mesmo tamanho. Todas elas. Parecido. Mais ou menos do mesmo tamanho. Deixa eu ver embaixo como é que é. É toda lisa também? Tem só um buraco aqui. Caraca. Sinistro. E dá pra ver. Você bota a cabeça pra dentro dela. Primeira pessoa. Ela entra. Essa daqui, né? As atletas não fazem isso. Fica toda lisono. Ah. Chega a fazer sombra também, ó. Muito insano, galera. Gostei muito. Vamos voltar pra nossa arena lá. Rapidinho. Beleza, galera. Já chegamos aqui na nossa arena. Olha só. Eu vim aqui pra dar uma visão pra vocês de cima assim, ó. Vamos tentar fazer tipo a planta dela. É o máximo que vai a câmera, ó. É isso aqui, ó. Vamos dar uma olhada assim pra frente. Eu gostei muito dessa arena, galera. Passei já tudo construindo ela. Ontem de madrugada. Direto fazendo isso aqui. Muito show. Eu gostei demais, galera. Eu gostei muito do resultado. E aqui nós vamos fazer muitas brincadeiras aqui. Eu acho que vai ter live do Júnior da gente brincando aqui. Fazendo um evento aqui de boa. Fazendo um PVPzinho. Fazendo guerra de Dino. Vamos ver o que a gente faz aí. Tem que ver como é que é. E eu também quero a sugestão de vocês. Pra ver o que vocês acham. Que ideias que vocês podem dar pra gente também. De eventos. De coisas que a gente possa fazer aqui dentro. De tudo. A ideia aqui dentro é... É um milhão. A criatividade é 100%. Galera. Vamos lá. Aqui é muito show. Eu gostei demais do local. Deixa eu dar uma andada por fora aqui pra vocês verem. Olha isso. Esse pilar é monstro, galera. Isso aí é monstro esse pilar. E é bonito, hein. Eu pintei de preto. Normal ele é branquinho. Ele é da cor daquele ali. Que tava dentro. Aqui é o nosso... É um tipo um andame pra gente subir. De boa. E é isso aí. Vocês podem ver também que eu fiz uma mudança aqui. Tirei as docas daqui. Vou ver o que eu faço depois. Olha. De boa. Aqui também, ó. Tirei aqui e tal. Olha lá. Tem um buraquinho. Aqui é o outro lado do outro time. Onde o outro time entra. E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo da gente mostrando as autorizações do serve. Nos próximos vídeos a gente vai fazer a nossa casinha de... De... De kibo ali. E também eu tenho uma coisa muito insana pra mostrar pra vocês. Uma surpresa. Uma coisa que eu construí. E é de andar na água. Eu não sei o que que é. Nos próximos vídeos a gente vê o que que é. É uma coisa de andar na água. É insana. É bonito pra caralho. Tá muito show, galera. É uma coisa que eu me esforcei muito pra construir também. Eu venho construindo ela devagarzinho. Mas eu consegui construir finalmente. E eu gostei demais, galera. Eu gostei demais do resultado. E é isso aí, galera. Eu quero que vocês deixem no comentário o que que vocês acharam desse vídeo. Dessas... Dessas autorizações. Desses mods insano. Claro que vocês não viram perfeitinho. Mas esse mod aqui de construção aqui, ó. Nesses pilares. Eu quero que vocês falem. Que vocês falem o que que vocês acham. É... Eu quero... Eu quero ideias dessa... Dessa área na PVP. É uma coisa que vai movimentar demais o nosso servidor. E é isso aí. Se você gostou. Like favorito sempre. Valeu. Falou. E até a próxima. Fui.